São cada vez mais as pessoas que procuram produtos biológicos e na padaria Paulanet é possível encontrar pão fresco biológico como também pão produzido com ingredientes kosher. Gerard Selt é o padeiro e mentor deste negócio. Meu nome é Gerard, eu nasci em Amsterdão, Holanda, agora sou 43 anos. Em Portugal estou agora 7 anos, estou entropiado no ramo de padaria, que é meio sangue sempre. Eu nasci com pão e a ideia disso é introduzir o que eu acho um bom produto e também um produto diferente. E agora escolhi o completamente biológico e também o completamente kosher para a comunidade judaica. Eu tenho dois tipos de sangue dentro de mim, sangue biológico do meu pai e sangue judaico da minha mãe. E queria misturar dentro de um produto. E agora todos os produtos que estou a fazer é 100% biológico, mas também 100% kosher. Falei com a comunidade aqui, o rabino, e falaram o que é possibilidade, e tenho muita ajuda dele. E estou feliz porque falta aqui, não existe uma padaria, e pessoas são sempre caseiras na casa. E agora consigo oferecer produtos diferentes também. Eu gosto imenso, desde que eles começaram a fazer este pão, eu fiquei sem dúvida a uma fã, porque... Eu gosto de pão biológico, como pão biológico há muitos anos, mas o pão deles é diferente. É um trabalho que é muito entusiasmante, ver cada vez mais gente a procurar estes produtos, cada vez mais gente preocupada com o ambiente, com a saúde, cada vez mais mães com crianças, com jovens. Bem, eu acredito no biológico, tanto para começar, não é? Eu há realmente muitos anos que como assim, que acho que é assim que nós, em princípio, deveríamos comer, porque eu acredito que é um investimento em mim, não é? Em mim, portanto, em todos aqueles que me rodeiam, pelos quais eu faço as compras. Gerardo encontrou em Portugal o que procurava, um país diferente da Holanda e que hoje considera sua casa. Mas também encontrou um país que está a expandir na agricultura biológica. É um país diferente. Eu estou a aprender cada dia coisas, e se eu gosto, aprender coisas na vida. Portugal não é um bom país, mas não é um mau país também. É diferente da Holanda. Eu sinto-me, às vezes, dentro de dois países. Isso é complicado para mim. E agora as pessoas me perguntam o que é, português, holandês, e aí não sei. Aí não sei, porque é bastante tempo aqui. Mas quando eu estou em Holanda, eu quero voltar, porque a minha casa é aqui.